Cunhada Meu coração se atrapalha Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente, você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito na minha louca paixão A cunhada é uma sereia, é brasa em meu coração Sua irmã no meu pé, fazendo a marcação Não me responsabilizo, posso perder o juízo É carga demais pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente, você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Não me responsabiliza, você lá em casa corre perigo Eu estou carente, você imagina, você lá em casa carsoncola